E aí galera da internet, bem vindos ao Jamel Giral, eu sou Jamel Silva e para esse episódio de hoje nós vamos unir fotos em HDR, quer aprender a unir fotos em HDR? Não sabe o que é HDR? Então esse episódio aí pode ser importante para você. Mas antes de nós irmos para o tutorial, eu só gostaria de mostrar para você alguns cursos que eu tenho aí à venda na internet e que de repente eles podem ser úteis para você, se você quiser melhorar aí a sua habilidade em alguns desses itens. Que por exemplo, nós temos aqui, eu tenho aqui um curso muito bom que é Introdução ao Illustrator. Se você não sabe nada de Illustrator, esse curso é muito bom, ele vai te ajudar bastante a dominar o Illustrator. Introdução ao Capture One também é um curso excelente, eu já estou inclusive gravando os episódios para a versão do Capture One 22. Inclusive esse episódio vai fazer parte desse curso. Melhorando a iluminação de fotos com Photoshop, gravação de vídeos para iniciantes e o curso da Nikon D810 que ensina muita coisa sobre a câmera, basicamente tudo sobre a câmera e muita coisa também sobre fotografia. O que eu acho interessante esse curso da Nikon D810 é isso, ele ensina muita coisa básica de fotografia. Então ele não vai ensinar somente sobre a câmera, mas também sobre fotografia. Eu vou deixar aqui o link desses cursos na descrição do vídeo para você depois conferir se você vai adquirir ou não aqui um desses cursos. Quero melhorar um pouco da sua habilidade em algum desses cursos. De repente, vai lá na descrição do vídeo e veja o link deles. Ok, então vamos aí voltar para o episódio. O que é HDR? HDR é High Dynamic Range. High Dynamic Range, High é alto, né? Dynamic Dynamic Range, uma variedade, uma abrangência. Então é a abrangência que a câmera tem de tirar fotos em um cenário onde existe uma diferença muito grande de iluminação nas partes claras e muito escuras. Então, por exemplo, um dia ensolarado, se você tirar foto no sol e se tiver uma árvore com sombra, a diferença de iluminação entre essas duas partes vai ser muito grande. Às vezes até de três stops, né? De três incrementos de luz. Então a câmera não consegue pegar os detalhes nessas partes claras e partes escuras. Um exemplo que eu tenho certeza que já aconteceu com você, por exemplo, é você tirar uma foto na janela. Durante o dia você fica na janela e vai tentar tirar foto ao sul ou de alguém e você vai perceber o seguinte. Ou a pessoa vai ficar muito escura, isso significa que a câmera pegou atrás, né? O lado de fora como base para fazer medição de luz, né? Se você tiver tirado fotos aí de forma automática. Ou a pessoa vai ficar bem iluminada e do lado de fora da janela vai ficar muito claro e você não vai conseguir nada. Isso significa que a câmera tomou como base a pessoa para deixar ela com a iluminação mais correta de acordo com a medição dela e fora da casa vai ficar bem claro. Uma outra situação também comum é de pessoas que vão tirar fotos, por exemplo, de casas de interior para imóveis. Então se você for tirar a foto de uma casa, de dentro da casa e pegar uma janela ou uma porta aberta, de dentro da casa, se a câmera pegar como base de iluminação a parte de dentro da casa, a parte de fora da casa vai ficar totalmente clara. Ou se a câmera pegar a parte de fora da casa como base da iluminação, a parte de dentro vai ficar muito escura. E aí que entra o HDR. O HDR a gente vai tirar várias fotos pegando como base da iluminação desde a parte mais escura à parte mais clara e depois a gente vai unir essas diferenças de iluminação para ter uma foto mais equilibrada. E você vai conseguir ver detalhes nas partes que estão mais claras e nas partes que estão mais escuras. Então, primeiramente, como é que eu faço para tirar fotos em HDR ou para aproveitar isso aí em HDR? Então a gente já sabe que a gente precisa tirar mais de uma foto. No mínimo duas fotos. Que você vai precisar tirar uma foto com a exposição da parte mais clara e outra com a exposição da parte mais escura e unir. Então, no mínimo, duas fotos para você fazer a união dessas fotos depois de um programa de edição. Para você tirar essas fotos é muito simples. A maioria das câmeras tem uma configuração chamada BKT, que é Bracketing. E lá no Bracketing você tem como ajustar. Isso vai ser tudo feito automaticamente depois que você ajusta. a quantidade de fotos que você vai tirar, que de repente são 3, ou 5, ou 7. E a diferença de iluminação, que às vezes é 0.3, 0.7, 1, 1,5, 2. Então eu até sugiro que você tire, que você escolha, nesse caso aí, 5 fotos. Seria um tanto muito bom, 5 fotos. Se for algo muito simples, a diferença de iluminação não estiver tão grande assim, de repente 3 fotos já é o suficiente. E você escolhe aí uma diferença de 1. 0.7, 1, 1,5 são ótimas configurações. É claro que depende muito do trabalho que você vai fazer, do que você vai fazer. E outra coisa importante também é você colocar a foto no tripé, para que a foto fique estável, porque não dê diferença depois na fotografia. Então é interessante que a câmera fique em um tripé. Agora, se você não quiser usar a exposição do bracket, você tem como alterar depois a exposição na foto. Mas você começa lá tirando a foto com 1.8, depois você aumenta manualmente para 2.8, depois para 4, até a quantidade que você achar necessário para depois unir no bracket. Então, essa é a forma que a gente vai tirar a foto para usar a união. Ou você tira de forma automática, manual. Eu realmente sugiro que você use um tripé para isso. Então eu tenho aqui agora no computador, as fotos que foram tiradas para o HDR. Aqui eu tirei 5 fotos e eu usei um sistema manual. Eu coloquei ela... No meu caso aqui, como eu estava na fazenda, eu não tinha um tripé, eu usei a mão, mas você vai perceber que ela ficou bem estável. Eu encostei na parede e fiquei bem estável. E fui mudando a exposição da foto manualmente. Eu não quis usar o sistema de bracket. Então, se você tem o Capture One 22, você vai fazer isso no Capture One 22. Mas para quem não fez a atualização para o Capture One 22, que é o meu caso, eu até fiz um vídeo explicando por que eu não quis fazer a atualização para o Capture One 22. Você pode, de repente, sendo esquecido, eu deixo até o link desse vídeo aí na descrição do vídeo para você assistir depois. Então, se você não tem o Capture One 22 para fazer isso no Capture One, você vai usar um programa que eu tenho certeza absoluta que você tem, que é o Photoshop. Então, se você mexe com fotografia, com certeza você tem aqui o Photoshop. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aqui sublinhar todas as fotos e arrastar para o Photoshop. Quando você abre a foto no Photoshop, essas fotos aqui, elas foram tiradas no sistema de RAW, porque o RAW, ele pega a qualidade maior das fotos. Então, é o que eu sugiro até que você tire aí para as suas fotos. Se você tirar em JPEG, tem até um outro sistema, até um pouco mais simples do que esse aqui. Mas se você tirar em RAW, você vai aproveitar toda a qualidade da sua foto. Então, eu tenho aqui essas fotos. Elas foram tiradas manualmente. Por exemplo, eu comecei aqui com F2.2, F4, depois só F5.6. Então, eu fui aumentando o incremento de luz aí para cada foto. F8 e F11. Então, você percebe que na F, por exemplo, na foto que eu tirei para F2, de fora da casa, ficou bem, bem, bem claro. E quando eu pego a última foto que eu tirei em F11, a parte de fora da casa já está melhor. Você já consegue ver detalhes aqui no céu. Então, antes de nós fazermos a junção das fotos em HDR, vamos aqui fazer essa pequena configuração aqui. E uma vez que você faça essa configuração, ela vai ficar... Ela não muda, né? A não ser que depois você mude. Então, vamos clicar aqui nesse cantinho aqui para mudar uma configuração muito importante. Então, eu sugiro que o espaço seja RGB para você pegar a melhor qualidade possível. De 8 bits, vamos colocar 16 para você ter a maior qualidade possível. A não ser que seja uma foto que você... Não tem tanta importância só para você, mas se for uma foto para trabalho, né? Muita gente faz fotos de interior, de casa, aí precisa de uma foto de uma qualidade melhor. Então, 16 bits, você pega aqui a melhor qualidade possível. Não vou marcar nada aqui, também não. Agora, é muito importante marcar isso aqui para abrir a foto com Smart Objects. Se caso, você for abrir a foto no Photoshop. Então, vamos apertar aqui OK. Agora, muda, né? Isso aqui vai mudar. Então, agora vamos aqui... Vou apertar aqui um CTRL A para selecionar todas as fotos e vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou clicar na opção Merge to HDR que vai unir aqui as fotos em HDL. E aqui ele me dá algumas opções que eu já posso deixar marcada, que é fazer o alinhamento automático das fotos. Eu vou marcar aqui sim, porque eu usei a mão. Eu até sugiro que você use um tripé para não ter esse problema. Eu sugiro também que você tire a foto no modo manual para não mudar nenhuma alteração, para que mude só mesmo a iluminação. E temos aqui agora aplicar algumas correções automáticas, sim. Se você quiser marcar ou deixar desmarcado, porque ele vai estar em RAW depois, né? Até nem precisa. Você pode com certeza... Mas eu vou colocar aqui como baixo. E agora eu vou colocar Merge. Ele vai unir aqui as fotos. Ele vai me pedir para salvar esse arquivo em uma pasta. Eu vou salvar na pasta onde estão aquelas fotos lá. E o formato de arquivo vai ser DNG, que é o Digital Negative, que é o formato RAW usado pela Adobe. Então vamos aqui marcar salvar. Ele já está salvando a foto. Beleza, ela já está salva. Se você for lá no arquivo da foto, ela já está salva aqui junto com as outras, com a opção HDR. Agora aqui nós podemos fazer o seguinte. Você tem aqui a foto em HDR. Você percebe que você consegue ver aqui detalhes nas partes que estão mais escuras e nas partes que estão mais claras, porque ela fez a junção disso daqui. E aqui agora você tem, no Camera Raw, a possibilidade de você fazer o ajuste que você quiser. O primeiro ajuste que eu vou fazer, que está me incomodando, é deixá-la um pouco reta. Vamos aqui, deixá-la um pouco reta. Agora você pode fazer os ajustes que você quiser. Você pode mudar a exposição. Ela vai pegar a exposição de acordo com a primeira foto mais clara e a última foto mais escura. Você pode mudar contraste. Então aqui é você agora. Você já tem aqui todos os controles que você pode ajustar. Inclusive eu marquei lá para fazer um ajuste automático, mas você pode aqui agora fazer o ajuste que você quiser. Então você pode aqui agora melhorar a foto consideravelmente do jeito que você quiser. Pois bem, aqui ela já está salva, porque ela foi salva nesse arquivo aqui. Então ela vai ficar salva para você. Agora nós temos a opção de fazer o seguinte. Você pode abrir essa foto no Photoshop e se você quiser salvar essa imagem, eu até salvaria novamente essa imagem, principalmente porque eu fiz aqui algumas correções. Mas se eu mandar aqui abrir a imagem, ela vai ser aberta agora no Photoshop. e ela vai ser aberta com o Smart Object, que é um objeto esperto. O que significa isso? Quando você precisar fazer correções de iluminação, essas correções simples, eu sugiro que você vá para o Camera Raw da Adobe. Então se você der dois cliques aqui, provavelmente ele vai abrir o Camera Raw de novo e você pode voltar a fazer aqui o seu ajuste. Então esses ajustes que tem aqui no filtro do Camera Raw, que são vários, 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 vários mesmo que você tem. Esse aqui é interessante. Você pode, por exemplo, aumentar a saturação, reduzir a saturação de alguma outra coisa. Então é mais fácil fazer isso aqui no Camera Raw do que no próprio Photoshop. Por isso que é interessante, é importante você salvar isso aqui no Smart Object. Então eu dei OK, ele volta para o Photoshop, ele traz para o programa aquelas correções feitas, quero fazer uma outra, dou dois cliques nele e aqui novamente eu tenho o Camera Raw para eu poder usar. E aqui depois você pode vir aqui no Photoshop e salvar. Vamos dar salvar como? Você pode salvar, por exemplo, com PSD, você pode salvar no formato JPEG para você usar, você pode no PNG, você pode até salvar no formato em PNG. Vamos salvar aqui na pasta do HDR e vou colocar o meu nome, e vou colocar PNG, e vamos salvar isso aqui no formato PNG. E agora eu já posso, inclusive, ir lá no formato PNG. Se eu quiser depois, se eu não tiver o Caption 22, eu posso depois mandar essas fotos para cá, para o Caption 1. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu posso mandar as fotos para o Caption 1 e usar isso aqui no Caption 1. Ela não está deixando eu mandar para cá porque a foto está aberta aqui no programa. Deixa eu ver se foi isso que aconteceu. Não, ela já está aqui, porque ela já foi salva. Vamos lá para o Caption 1. Vamos ver se a foto está lá. Vamos ver se a foto foi para lá. Não, ela não foi. Aquela foto salva em PNG, ela está aqui agora no Caption 1. Então, é uma forma até de você contornar se você não tiver o Caption 1 22. E no PNG, ela tem a qualidade máxima do arquivo lá. E você pode agora fazer aqui as correções que você normalmente faz no Caption 1, ou usar o próprio Caption 1, ou usar o Photoshop e assim por diante. Então, por hoje é só. E aqui você aprendeu a unir as fotos em HDR usando o Photoshop. Então, se você não tem o Caption 1 22, é uma alternativa muito boa para você. Se você foi como eu, achou muito caro para fazer a atualização do Caption 1 21 por 22, você pode usar aqui esse método para fazer a união da foto em HDR. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que ele tenha sido útil para você. Espero ver você em um próximo episódio. Bye, bye! Tchau, 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 tchau Obrigado.